Fala galera, tudo beleza? Mais um episódio de TV Clássicos pra vocês Trazendo mais um clássico que fez parte da minha infância nos anos 90 O desenho que eu trago pra vocês hoje é Esquadrão Marte Esquadrão Marte ou Biker's Mice from Mars no original É uma série animada lançada em 1993 nos Estados Unidos Tendo um total de 3 temporadas com 65 episódios No Brasil o desenho foi transmitido praticamente na mesma época No programa TV Colosso na Rede Globo e também na Fox Kid No planeta Marte existia uma raça de camundongos ou trofomórficos Que gostavam de andar de moto e tinham uma sociedade muito parecida com a dos humanos Certo dia, todos eles foram dizimados pelos Plutarquianos Uma raça alienígena de humanoides bizarros que parecem peixe Eles exploravam outros planetas em busca de recursos naturais 3 sobreviventes desse ataque conseguiram encontrar uma espaçonave e escapar dos Plutarquianos Mas logo foram derrubados em seguida por uma nave inimiga E acabaram caindo na terra Chegando aqui na cidade de Chicago eles encontraram uma simpática mecânica chamada Charlene Que acaba os acolhendo e os ajudando Mas eles também descobrem que os Plutarquianos vieram pra terra pra roubar os nossos recursos naturais E assim a aventura começa Então vamos agora aos principais personagens da animação Começando com o Trony Ele é o líder do grupo e o mais racional O Trony teve os olhos danificados em um acidente em Marte Sendo substituídos por olhos hipernéticos que não funcionam muito bem Por isso ele está sempre usando seus óculos verdes Que o ajudam a enxergar melhor E tem várias funções táticas como rastreador de calor e visão noturna Usa uma luva na mão direita pra aumentar a força dos seus ataques Na dublagem brasileira ficou com o nome de Toad Moldo é o Brutamontes do grupo Perdeu seu braço direito no mesmo incidente que Trony perdeu seus olhos Seu braço foi substituído por uma prótese robótica muito poderosa que dispara lasers Costuma ter o olho vermelho E ficar muito bravo quando ele e seus amigos são chamados de ratos Apesar de ser visivelmente mais forte do grupo É também o mais sentimental No Brasil ficou com o nome de Brad Vini é o mais ousado do grupo Perdeu parte do seu rosto no mesmo incidente que machucou seus amigos Agora tem uma placa de metal no lugar Ele adora velocidade e perigo Por isso sempre é voluntário pra fazer as missões mais perigosas Sua moto parece ter o maior poder de fogo entre as três do grupo No Brasil permaneceu com seu nome original Charlene Charlie Davidson É a mulher humana dona de uma mecânica de veículos Uma pessoa teimosa e corajosa Que sempre quer se meter nas lutas perigosas dos camundongos Mesmo eles não permitindo isso É responsável pelos upgrades das motos dos heróis Sendo um gênio na alta tecnologia Seu nome vem de um trocadilho da moto Harley Davidson Aquela famosa moto que todo mundo já conhece Lawrence Limburger é o vilão principal da série Lawrence veio do planeta Plunark E tem uma estranha fascinação pela sociedade criminosa da Terra Desde os anos 30 Vestindo uma máscara de borracha pra parecer mais humano em um terno roxo Ele tenta roubar de Chicago e do planeta inteiro Vários recursos naturais pra levar de volta ao seu planeta de origem No Brasil ficou com o nome de Lawrence Bolacha ou Lawrence Bochechas Dr. Kananko é um cientista feio e louco Responsável pelos implantes estranhos nos camundongos Trabalha muitas vezes pelo Lawrence Bolacha E é um sádico magrelo que adora torturar suas vítimas No Brasil ficou com o nome de Dr. Cérebro Esquadrão Marte foi um sucesso no mundo inteiro E como todo sucesso também teve a sua coleção incrível de brinquedos E uma história em quadrinhos lançada pela Marvel em 3 edições Em 1994, Esquadrão Marte ganha um game para Super Nintendo lançado pela Konami O jogo é muito bom E teve uma jogabilidade similar ao super clássico Rock'n'Roll Racing Mas desse jogo eu vou falar em outro vídeo Em 2006, Esquadrão Marte ganha uma nova série animada Com uma temporada com um total de 26 episódios Apesar da história ser diferente é uma continuação do desenho clássico O desenho não convenceu a maioria dos fãs antigos Por ser um pouco mais infantil e um pouco mais colorido do que a sua versão anterior No mesmo ano foi lançado um novo game para Playstation 2 e Nintendo DS Sendo um game bem divertido Apesar de não ter feito muito sucesso Infelizmente, até o fechamento desse vídeo Não tem informações de que essa série foi transmitida no Brasil Esquadrão Marte é um super clássico Que fez a alegria da galera nos anos 90 E sem dúvidas merece a nossa homenagem e destaque Nesse humilde canal Para você que curte heróis anormais e porradeiros Com uma trama simples e funcional Ou as cenas de ação combinadas com muito hard rock Esse desenho é indispensável para você Seja você criança ou adulto Afinal de contas, os clássicos nunca morrem E ficam eternizados aí para a gente Falando nisso, eu vou deixar aqui o link na descrição Da primeira temporada completa Dublado para vocês assistirem Infelizmente eu não consegui achar as outras duas temporadas Talvez nem tenha lançado Só passou mesmo na TV Mas a primeira temporada está completa No link aqui embaixo na descrição Então fiquem à vontade E curtam muito esse desenho Gente, eu vou ficando por aqui Já sabe, gostou do vídeo? Dá aquele joinha Comenta aqui embaixo a sua opinião E principalmente se inscreve no canal Para dar aquela força e aquele incentivo Para a gente continuar o nosso trabalho por aqui Tudo bem? Mostra também esse vídeo para os seus amigos Manda o link do desenho para eles assistirem Que com certeza a sua galera vai gostar muito De relembrar esse grande clássico Então nos vemos no próximo vídeo Falou, valeu, abraços Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí